Oração do Efatá, a palavra, as palavras que abrem as portas dos milagres. Deixa eu te falar uma coisa, é por isso que você está aqui, nós vamos fazer hoje, aqui no nosso canal, a oração do Efatá. Olha essa palavra aí, foi essa palavra aí que Jesus disse, ó, Efatá, tá vendo aí? Ele disse, Efatá, as palavras que abrem as portas do milagre. As palavras que abrem as portas do milagre. E você está precisando de um milagre que Deus me falou nessa madrugada, quando eu estava orando pela tua vida, e é por isso que você está aqui neste momento de oração. Efatá foi esta palavra que Jesus usou para operar na vida de um homem que estava desenganado pela medicina, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 34. Capítulo 7, versículo 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, foi Jesus que disse, olhando para o céu, Efatá quer dizer, abre-te. Efatá quer dizer, abre-te. Vamos orar hoje, o poderoso Salmo 23, em nome de Jesus, o poderoso Salmo 91, em nome de Jesus. Nós vamos unir esses dois salmos, e vamos falar no final desses dois salmos, sete vezes a palavra Efatá. porque essas palavras, no nome de Jesus, abrem a porta dos milagres. As portas do milagre vão se abrir para a tua vida, é por isso que você está aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai seguir a direção do profeta, você vai vir aqui, no primeiro comentário, Efatá se escreve assim, se você tem dúvida, olha só. Coloca aí na tela, ó, Efatá. Tá vendo? Já está pegando aí? É assim que se escreve Efatá, tá bom? Você coloca aqui, no primeiro comentário, o teu nome, do lado a palavra Efatá. No primeiro comentário, o teu nome, do lado a palavra Efatá. No segundo comentário, você coloca o nome da tua família, e no final a palavra Efatá. Então você vai vir aqui, no primeiro comentário, colocar o teu nome, e a palavra Efatá. Porque a gente vai determinar um Efatá, um abrit, que as portas do milagre venham se abrir, dos milagres venham se abrir para a tua vida. Na tua vida espiritual, na tua saúde, na tua família, na tua vida financeira. Se você conhece pessoas que estão precisando de um milagre, chama elas aí no WhatsApp, agora, compartilha, pega aí, pega o link desta oração, manda para as amigas, manda para as suas irmãs, manda para os seus colegas aí, agora. Fala que vai ter a oração de Efatá. No segundo comentário, você vai colocar o nome da sua família inteira, e essa palavra Efatá. Se alguém tem dúvida como se escreve Efatá, Efatá se escreve assim, está vendo? Você que está aí no chat, a gente já fixou aí o comentário, para você deixar o seu nome para oração, mas vem aqui nos comentários, e deixa aí a direção como a gente está pedindo, porque depois que acaba a oração, o chat desaparece, mas os comentários não desaparecem, e a gente apresenta em oração. Essa madrugada, a gente estava orando, e dando aquela cobertura espiritual, para os nossos inscritos do canal, já estamos chegando a 60 mil inscritos, até o final do ano, a gente vai ultrapassar, os mais de 100 mil inscritos no canal. Tá bom? Para você fazer parte dessa cobertura espiritual, e receber orações todas as madrugadas, eu estou pedindo para o Espírito Santo visitar a casa dos nossos inscritos, pedindo para Deus guardar, colocar anjo, para proteger a tua vida e a tua casa. Aperta aqui o botãozinho de se inscrever, é só fazer isso, apertou, aparece aí para você que você se inscreveu, você já é um inscrito, uma inscrita, o teu nome vai ficar aqui na minha lista de oração, tá bom? Não tem que pagar nada, é só apertar aqui, depois você aperta aqui o botãozinho de notificação, assim, sempre que nós postarmos um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Tá bom? Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus, a oração do Salmo 23, do Pai, a oração do Salmo 23 e do Salmo 91, e no final desta oração, vamos falar juntos, a palavra que abre as portas dos milagres, sete vezes, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do inipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da pérdia perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés e o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Coloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É fatar que se abra as portas do milagre na vida dessa pessoa. Na vida espiritual e na família dela. É fatar em nome de Jesus que se abram as portas dos milagres. na saúde dela e da família dela, que todos sejam curados. É fatar em nome de Jesus que se abram as portas das bênçãos familiares e ela e a sua casa sejam abençoadas. É fatar que se abram as portas das bênçãos sentimentais, que ela e a sua família sejam abençoadas. É fatar em nome de Jesus que se abram as portas da vida financeira, que ela e a sua família sejam abençoadas. É fatar que se abra todas as portas dos milagres que estavam fechadas e que venham bênção de todos os lados e de todas as maneiras. É fatar que se abram as portas dos milagres e que tudo que era impossível se torne possível. Em nome de Jesus. Você crê? Coloque aqui nos comentários para dar legalidade no mundo espiritual. Eu recebi o efatá de Deus. Coloca aí agora. Eu recebi o efatá de Deus. Se você crê, porque eu creio, eu estou sentindo o poder fluir aqui, chegando aí onde você está. Coloque aí, eu recebi o efatá de Deus. E eu gostaria muito de estar aí com você, apertar a tua mão e ligar a tua vitória e dizer assim, olha, você recebeu o efatá de Deus. Mas como eu não estou, aperta aí esse joinha, esse like, que representa que você crê que você está ligando comigo a vitória. Tua vitória está sendo ligada no céu, está sendo ligada na terra, está sendo ligada na terra, está sendo ligada no céu. Não deixa de deixar aí o teu comentário. Eu recebi o efatá de Deus e a minha vitória está ligada em nome de Jesus. Aperta aí esse like. Deixa eu compartilhar aqui o meu WhatsApp. O meu WhatsApp aparece aí 919-8476-6926. 919-8476-6926. Manda um WhatsApp para mim. Você já está na minha lista que recebe palavras proféticas, orações proféticas e salmos também no WhatsApp. Quase 140 mil pessoas já recebem no Brasil e no mundo. Simples. Manda uma mensagem para mim. Bispo, acabei de orar com o Senhor. Gostaria de receber também uns salmos e orações. Tá bom? Em nome de Jesus. Muita gente tem sido tocada, tem sido abençoada, tem acompanhado o nosso trabalho espiritual, social. Olha só. Agora no mês de setembro a gente está chegando a três toneladas de alimento, distribuídas e nós vamos continuar fazendo esse trabalho social graças aos nossos semeadores, graças aos dizimistas e ofertantes desse ministério. Você que quer ser um dizimista, você que quer ser um ofertante, você tem aí o Pix do Santuário, se Deus está te chamando, aquele que te pede uma semente já tem uma floresta de bênçãos reservada para você. Você pode enviar o seu diz, uma sua oferta aqui para o Pix do Santuário que aparece. manda o recibo para o WhatsApp junto com o pedido que eu vou determinar a tua prosperidade, que a tua semente retorne para a tua vida potencializada, maximizada, multiplicada, cem vezes mais em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Amanhã, seis horas da manhã, a gente vai estar naquele devocional com Deus. Pega essa oração do Efatá. O número sete é o número da perfeição. você tem muito mais de sete contatos aí no teu WhatsApp. Compartilha essa oração. É assim que a gente está chegando a milhares de pessoas. Deus honra quem compartilha a palavra dele. Vai ter gente que vai ser curada, que vai ser liberta, que vai te agradecer. Compartilha com familiares, compartilha com amigos, com amigos. Coloca no grupo da família, coloca no grupo do trabalho, coloca no teu status aí do teu WhatsApp, nas tuas redes sociais. que a bênção vai chegar pra você dobrada. Tá bom? Amanhã, seis da manhã, aquele devocional. Seis da manhã, eu vou estar ao vivo pra gente começar o dia meditando na palavra de Deus. Se não puder, seis horas, a hora que você puder, o devocional vai ficar no nosso canal. E nesse horário, seis da tarde, a gente está aqui ou a hora que você puder orar com a gente. Deus é contigo e eu, bispo leno, também sou. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto